Vada cá, Fiambena! Arrainau, me alacnei a chãozuma Isso é que me ameciou a sassanhal E tombezi, andrão caizal, a tiradio Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Apocalipse, tu fara que me propulho Me andei um faro Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Arrainau, me alacnei a chãozuma Isso é que me ameciou a sassanhal E tombezi, andrão caizal, a tiradio E tombezi, andrão caizal, a tiradio Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Arrainau, me alacnei a chãozuma Isso é que me ameciou a sassanhal E tombezi, andrão caizal, a tiradio Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! Apocalipse, tu fara que me propulho Me andei um faro Arnaítau! Far, índio, e taná na maçã Dizer, salíma, vavô! Vada cá, Fiambena! Vada cá, Fiambena! E tombezi, andrão caizal, a tiradio Vada cá, Fiambena! Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Arainau, me alaçnaini atam soma, e segne a psíquia sassanyal, e tombezi, andam caizau atiradyu. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Apocalipsis, tufare gengopulo, nyandimu faru. Arnayitau, fahindu, mitana namasa, dizil salima vavou, nindu na vanyandante, tamna deomante. Vua huma, taka nyambakarni, e famyengu, yaonavadu. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Arainau, nyalasnaini atam soma, e segne a psíquia sassanyal, e tombezi, andam caizau, a psíradio. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Vada cá, fiambenan. Avada cá, fiambenan. Então, vamos lá, vamos lá. a gente ainda não pode ficar o apoio todos os caritários foram feitas não o usuário coisa é isso se fez um pouco de ouvir a gente aqui se fez um pouco isso é um pouco mais o que não se fechou Então, vamos lá, vamos lá. Amém. O que é isso? Deus te abençoe. 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 Aqui, no França. Sou o Noel, no Coveti. Marina Tiana, no Canadá. Os anos do Silvio, Coveti. Sou o meu camarada de Zimbabacate, e o Coutanela, na Bélgica, e eu sou a minha mãe de França. Estou na Monsu, França. Miriam André Malala, em Madagascar. Erika Raque, França. Angelina Diamon, em China. Tiria Boramiel, em França. Kadakamalala, em França. A Monsu, em China. A Monsu, em China. Yama, Coveti. A Monsu, em Madagascar. Sou a minha mãe de França. Angelina Diamon, em China. A Monsu, em Itali. A Escapatiti, em França. A Monsu, em Madagascar. A Monsu, em Madagascar. Artesanais de Madagascar, em França. A Monsu, Angel Pagès, em França. A Monsu, em Grança e Madagascar. A Monsu, em Israel. A Monsu, em Israel. A Monsu, em Vida, em Nestlé. A Monsu, em Madagascar. A Monsu, em São Paulo. A Monsu, em Monsu. tudo o Armando, aí vamos lá! Nessa nossa posta do Madagascar. Nós estamos aqui com as Líneas ou as Líneas, as Mães mesmo aqui, as Mães mesmo aqui, e, nós estamos falando aqui. As Mães mesmo aqui. E, com as Mães mesmo, E aí, eu vou falar sobre a França, e eu vou falar sobre a França, Eu estou na Coveti, Tungasú, e como eu estou aqui? Eu estou na França, com a Daniela Belchique. E como eu estou aqui? Eu estou aqui na Alemanha, Senhor e Senhor Jesus abençoe. nós nos envions algumas mensagens para o nosso site e vocês se�� quando falam e aí nós nos enviamos a WhatsApp, a Messenger a Telegram e nós nos enviamos e você pode ir para fazer isso e nós conhecemos quando falamos todas as nossas armas são pessoas que estão quando falamos Além disso, você consegue pegar os seus ângulos, você consegue ver, você consegue ver o nosso mais. A gente consegue ver o nosso site de cerca de 100 mil e 20 minutos. Aqui há também o projeto do nosso site de cerca de 250 mil e 50 minutos. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e eu vou fazer muito, a gente vai dar um abraço, e vá-lhecer. Não vou deixar isso no meu Senhor. O Senhor não precisa falar com Jesus, mas eu vou trabalhar com Jesus, mas eu vou fazer isso, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 E aí, vamos lá. é uma boa boa coisa. O que você fala é? Olha, gente, o que você acha? Você está achando. Você não sabe o que forneça. Se você acha que você faz isso? Porque se você viu desigualdad, porque você está mostrando, você não quer ver que é isso, Você não quer que levar. Você não quer que os seus cairos. Nós ficamos extremamente jogando de dinheiro. E eu deixando a Luz da Sanya. A Santa Cristiana é quem diz que ele não está dormindo. Ele diz que o Senhor belga tek a Luz da Sanya. Ele diz que o Senhor faz o que ele não está dormindo. Agora ela diz que o Senhor é bom. A gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que fazer isso. E aí, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Lá sa ti pisaka e zanjeetik, am nanje manch. Fa ni favaka, titukunyatotika, titukunyatotika we, recitasyon, na forse, na we, titukunwe, suratatika, natalapas. Sevo, sevo fa kina le favaka, te sevo afaka am favaka. Fa ni favaka, te fire sa anam nanje manch, takan fire sa atika am nyula kek. Aleluye, te simila we ou man nape, zanfa vaka san, le fa ile sakam nanje manche non fa, mande ouaz li iz. Sasa wa, re fa favaka, indija fa lefa luan matou, re fa fitan fenaran, te tatara kom nanje manch, afutu ni tutulun. Fa na chwa yefayita nanje mancha, ta wole se za chancangata na tututulun. E então eu falava que era uma nossa criança que era, e eu falava que era uma criança que era um católico ao normal, eu falava que era uma criança que era um católico ao normal, Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí, vamos lá, vamos lá. Agora vamos pensar quando wei comecei uma vontade nossa auição e segunda ação. As pessoas chegam para casa, pessoalmente... Agora melhor a nós fazer... Muito bom abrir a gente para reflexão. Não temos nada nossa àставляm em perguntas pessoal, Posso dizer, pois estamos concevendo para a gente que possa, Para o povo ter corrente ou gestão, Toja isso nós! A gente leva em casa pela minha casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aleluia! O que é isso? O que é isso? – A igreja da unha física. A igreja da unha física, meu próprio corpo. E aí Mas e outros a gente também o que tem que começar a fazer, não tem que ser tão forte e, mas quando eles vamos vir a sua família? Em uma forma como um problema, 21, 22, 24, 34 e 34, 21, 22, 24, 25... 21, 23, 24, 25... E aí, o que você quer dizer? Essa é uma whola que eu quero dizer. Então, se isso... eu não faço muito mais pra dizer que eu não consigo me Ever. Eu vou dizer, eu não tenho que ver nada. Aleluia! Mas se conviveram no mundo. Eu estou falando. Nossos amigos, meus amigos não. Aleluia! Eu não estou falando das Headshot. Eu estou falando das Programmas. O que é isso? 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 Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Im113 Homem-se que não posso Por estar 10 anos Lывança de Deus Você pode ser perguntado Todo é mundo Al wireless Alícia Al Bárlá O Amazon E tem 11 anos Para que está 1,5 anos Não seja Que nos Jonas É 12 Isto é aWho Não não é Que 1200 Que use O primeiro Mas se você é uma honnosa com as amostas, mas não é que se tivesse de se fazer. Se você não achar a força de comida, ele vai por aequa. Se você não achar a força de comida, ele vai por aequa. Se crê em menos de 100 amores, ele vai? Se você não achar a coisa de uma coisa assim. 스 ele vai lá para bater no templo. Como ele vai cá? Não vai nos perguno? Se ele vai sair com seus amigos. não há nada. Você vê uma antena mal, mas é possível para você fazer cinco solos ou não? Não é possível? 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 Nós estamos sentindo a pênate de um pênate de um pênate de um pouco. Mas nós temos que entender isso quando você quer que você goste, 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 mas goste, né? Não sei que você goste, não sei. Porque, se pareça, você goste, você goste, você goste, por favor, por favor, pode ir para a vida, porque você goste de viver assim. o nome do mundo porque é o Senhoratão Solomão é isso aí mas o que falha mais que a gente é um filosófico e é uma pessoa que é e o Senhoratão dizia que é o que é o que é até o que é muito importante é isso aí é muito forte é tudo isso aí nós achamos que as pessoas que falham atras irem e o que é o caso o que é o conhecimento o que é o que for nós temos coisas Os sociais e naturais. Mas muitos são mais importantes dos que nós sabem. Não entende tudo. Mas a Gênesis é um fomentado. Eles são tão fomentados. Os Mousses são tão fomentados. Fomentado é só que se chamar de Jesus Cristo, os fomentados em nosso cérebro. Não é fomentado com a Gênesis. Vocês não entendem que eles são tão fomentados com Gênesis, Ele diz que no coração não havia dito Não havia dito Eles eram desaltecados Eles estavam desaltecados Eles ficaram desaltecados Eles ficaram nessa igteca Eles mais os apresuravam Eles eram desaltecados Se você fosse desaltecados Eles estavam desaltecados Eles ficavam desaltecados Daí pra escrever. Ajuda para os James. Ajuda para todos nós. A gente usa muitas vezes. Eles acabam o rosto, a gente tem como levantar a sua casa, mas que a gente precisa de nós. Isso é tudo! Não há nada para ele se perder. Não há nada, mas não há nada que eu não me esqueça. Não há nada, mas não há nada. Não há nada. Por que isso, querido. Não há nada. Ele se criou o nosso corpo. Ele se criou o nosso corpo que nos ofereceriam o nosso corpo. Não há nada. Ele vai ser mal e não lhe atrapa. O que Deus chance Philves Quando você tiver que olhar Não adiante, só que você se deixar Não adiante, não adiante Não adiante de um bom indigno Não adiante eu porque não adiante Não adiante, não adiante O que você quer fazer? Eu não falo nem de mim. É isso aí! Ele é descivado! Não é isso que você quer dizer? Ele fala assim assim... Ele diz, Ele diz, Ele diz que ele tem um espírito e ele diz que ele tem um espírito Ele diz que ele tem um espírito Ele diz que ele diz Ele diz que ele diz só sai, o homem veu de conversa Isso me mou feliz. Nem se convidem despedindo e não me convidem nem o que eu confia. Não se cumprem de despedindo e não fiz de despedindo. Não se tomeja nunca, não se tomeja até tudo pronta. Em alcançam, quando vieram, foram lá. Quando vieram, quando vieram, foram lá. E quando vieram, foram lá. Nós estamos comendo. Agora que não podem ser preocupada Por quê? Só que não tem muita coisa Não tem muita coisa Porque é a quantidade de pessoas Seu grupo não tem muita coisa não tem muita coisa Você não tem muita coisa Não é muita coisa Não tem muita coisa Então, eu vou fazer isso aqui E... Este aqui... E... Acredito... O que você quer dizer? 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 V 하기 muito fracas na Issharev O que você quer dizer? Aqui atrás, a pessoa chegar emgence Os vengas vão fazer isso E o que as crianças maisлам Eles conseguiram isso O que as pessoas acham Kem Preis Em av Cowes Acharam A gentecularia A igreja O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Mas alguém tem que levar esse homem dessa NCAA Eles têm para fazer esse homem por uma cara Eles têm para fazer esse homem Candid jakie cós ora schauen A pessoa não é norte si quer dizer Essa pessoa não차�a Já se vê o sch 싶oso Não é o nosso pátano. Não é o nosso pecado. Isso não é o que é. Para que ele esteja a o nosso corpo. Para que ele esteja. Para que ele esteja o nosso corpo. Mas ele esteja o nosso corpo. E se fosse o nosso corpo. Para que ele esteja. E o nosso corpo. Isso é o que é isso. Agora é o que é o nosso espírito. Mas não é como você gê, não é? A reflexão é o que você diz. Falei, você fala assim, com você que está fazendo e a mesmo ponto. Você não quer acreditar. Você não quer acreditar. Não é para o que você tem, mas não podes dizer ninguém. Você não quer acreditar. Mas sim. Agora, nós vamos fazer a ser um grande prazer. Eu vou fazer o que você segue. Nós temos que fazer a ser uma vida frisca. Mas não é nada mais nada, não é nada, é nada, não é nada. Aleluia! Aleluia! Enquanto isso, que nos medeceram, porque nós vamos nos desmarrar, e nos miremos todos os cairos, e nos miremos nos direitos quando nós vamos nos pensar. Enquanto isso vamos ver no meu fim do jogo, não vamos nos Deus, vamos dar a ter muita coisa. Vamos lá, vamos lá. ele vem pelo que está aqui. É que eles não podem precisar a uma vida. Eles não têm nada. Eles não podem ser reconhecidos e não. Eles não têm nada. Eles não têm nada que dizer que eles não têm nada. Eles não têm nada ou não. Eles não têm nada ou não. Não são preocupados ou não têm nada queijo para eles. Eles não têm nada. Eles estão��indo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eles não têm nada, mas não temos nada. na casa filhos anandante les visitas de autonome a 34 dix-les d'experimentation se tornou cêta camussez e s'est patate joven façade amont étenu non milha tombe a sa caja na dimanche ma roland fuma fauna tombe sa caja na dimanche Não Aleluia! Aleluia! Ele falou isso tudo, Jesus quer fazer isso Primeiro que Deus endereça o Espírito Santo Foi o que Deus endereçou E mas assim, hoje Jesus não conseguiu Deixem-se, isso é tudo Deus deve ser um Espírito Santo Deus é um Espírito Santo Aleluia! Esse é o que vocês podem fazer. Se inscreva no canal e não gostaria. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 aqui vamos a fazer esse rango de esses rango de rango e vamos ver que temos aqui para que temos os rango de rango de rango de rango e essa é a gente vai atender a gente vai até lá a gente vai no rango de rango de rango de rango E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? É isso aí? Você sabe que vai ficar aqui, né? Você vê isso aí? Você estáимando tudo, não? E nós estamos indo até agora para fazer as lozarias, né? Aí eu sou uma cibureira... Eu tenho que fazer uma romana... que tem uma cerveja na panela... que tem uma casa... que tem uma casa... Eu tenho uma coletiva com os burritos... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?